Uma ação da Brigada Militar aprendeu armas em Barracão na noite deste sábado. Os policiais foram informados de diversos disparos de arma de fogo na comunidade de Linha São Jorge, no interior do município. Durante o deslocamento para o local, eles abordaram dois veículos na comunidade de Bentac, um automóvel modelo Gol e outro modelo Fusca. Dentro dos veículos foram encontrados um revólver calibre .38 que estava carregado. E uma espingarda de pressão. As armas foram apreendidas. O revólver tinha registro, mas o proprietário não tem porte de arma para sair de casa armado. Os responsáveis pelas armas foram levados para a delegacia. Logo após, eles foram liberados. O caso será apurado agora pela Polícia Civil.